Olá, olá, olá! Então, galera, olha aí, acabei de chegar de viagem, né? Ficou 10 dias parada essa piscina e coloquei aqui... Ela estava com um palmo seca, né? E aí eu completei com água do poço, tá, pessoal? E coloquei... Medi o pH, estava meio baixo, regulei com barrilha E coloquei, pessoal, 100ml do... Menos cloro, tá? É o único produtinho que eu estou usando agora Sempre só regulando a alcalinidade e o pH, né? E acabei de colocar, pessoal, tem uns 15 minutos Fui lá dentro, quando voltei, olha aí, ó Vocês já podem ver aí, ó Já está decantando A maravilha, olha só Vocês podem ver aí, ó Já floculando, ó Essas bolinhas aí, ó É rápido, 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 pessoal É muito top, tá? O que acontece? A água do poço, ela tem metais, né? No meu poço artesiano E aí eu completei E coloquei 100ml, porque ela já estava também meio esverdeada, né? Por esses dias tudinho aí, pegou chuva Ó, olhando daqui, vocês podem ver Tenho a ideia real da cor, né? Porque o celular altera a cor Mas daqui vocês podem ver, ó Bem aqui, ó, nessa borda já está decantando bastante Tá? Deixa eu ver aqui um ângulo aqui Olha aí Pra gente ver que ela ainda está meio esverdeada Então, pessoal, eu acabei de colocar 100ml, né? Do menos cloro Não coloquei cloro Porque Como ela estava esverdeada O produto informa lá que não é pra colocar cloro Porque o cloro reage com metal E aí fica Uma bagunça só Então, quando ela estiver esverdeada E você colocou Só coloque o menos cloro Primeiro regula o pH, né? Regulei o pH Colocar alcalinidade E Joguei 100ml do menos cloro Agora, pessoal Já está floculando É rápido Nem eu estava esperando Fui só lá dentro, né? E quando eu voltei Já vi ali, ó Que estava floco Já está decantando, ó Amanhã de manhã Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês, né? Como que amanheceu Agora são 6 horas da noite E aí eu vou deixar aí Pessoal, outra dica Já deixo logo aqui, ó A mangueira Com o aspirador Tudo no ponto Por quê? Porque amanhã Vai estar tudo decantado E aí se eu fosse Colocar a mangueira Fosse colocar Ia subir, né? Na hora que eu colocasse Ia subir o produto Então já deixo no ponto aí, ó Que aí já vai decantar E aí já liga a bomba E já começo a aspirar E aí ela não vai Subir, né? Então, pessoal Está aí, ó Vamos aguardar Até amanhã Amanhã eu trago Novidades aí pra vocês, tá? Valeu E aí, galera Olha só Cadê o pedido Sem vergonha Olha aí Eu Tozinho Sem vergonha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Então, pessoal Voltando Olha aí Como que amanheceu A piscina aí, pessoal Pra vocês verem aí, ó Olha só Tudo no chão Aí, ó Parece que nem tem água nela, né? Tão limpinha que ficou Parece que tá seca, né? Mas tem água, tá, pessoal? Olha aí Carrinho já no ponto aí Agora É só Aspirar Sabadão aí Com a piscina limpinha O bom desse produto É que você pode limpar Na sexta-feira, né? Você bota na sexta Sábado Final de semana Tá garantido aí, ó Então, galera Agora eu vou aspirar E daqui a pouco Eu mostro pra vocês A belezura Show Então, galera Aí, como prometido Olha aí, ó Aspirei Tá só o ouro aí, ó Maravilha Cristalinho aí, ó Ainda não coloquei nada, né, pessoal? Só o menos cloro Tô completando ali Com a água de poço Tá? Tem muita sujeira mesmo Decampou tudo Como vocês viram Mas tá aí, ó Sabadão Final de semana Só completar o nível aí E lembrando Agora Vou colocar só 20 gramas de cloro E 15 20 ml de menos cloro Pronto Aí vai durar essa semana toda, ó Tá, pessoal? Valeu, pessoal Link para compra Tá na descrição Se inscreve no canal Deixa seu like Se eu te ajudei Faz o teste Forte abraço Qualquer dúvida Pode deixar uma pergunta aí Pra mim Que eu vou estar respondendo Tá bom? Tchau, tchau